Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos. Um feliz domingo para você, meu irmão, um feliz domingo para você, minha irmã, filho e filha do Pai das Misericórdias. Hoje é o dia 13 de junho de 2021. Hoje nós celebramos em toda a igreja o 11º Domingo do Tempo Comum. É claro que também no dia 13 de junho fazemos memória de Santo Antônio de Pádua. Porém, porque hoje é domingo, se dá preferência à liturgia do 11º Domingo do Tempo Comum. De todos os modos, minha saudação também a tantos devotos e devotas de Santo Antônio de Pádua. Este santo franciscano que nos dá um testemunho lindo de fidelidade a Deus, de amor a Deus, de amor ao próximo, sobretudo de amor aos mais empobrecidos. Homem da Palavra de Deus, que procurou colocar em prática o testemunho da fé por meio da vivência da Palavra de Deus, ensinando às pessoas a Palavra de Deus. E por causa disso fez tantos milagres. É Deus quem opera sempre os milagres, mas Ele foi um instrumento maravilhoso de tantos milagres. Inclusive, o milagre de ser a bênção de Deus para tantos pobres e tantas famílias. Irmãos e irmãs, tendo em vista que hoje é o 11º Domingo do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho deste domingo. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 34. Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas Ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Jesus é o mestre de Nazaré. E por isso, ele ensinava as multidões, ensinava aos discípulos, as verdades da salvação, as verdades do reino de Deus, para que as pessoas pudessem, pela fé, viver o compromisso com o reino de Deus, colocar em prática estes ensinamentos, esta verdade da salvação. Mas é interessante que em seus ensinamentos, Jesus se utilizava também de parábolas. Porque eram histórias, assim, que acabavam, de certa forma, sendo registradas na memória das pessoas. As pessoas conseguiam decorar os ensinamentos de Jesus por causa destas parábolas. Era um artifício. Não é, digamos assim, Jesus é um pedagogo. Jesus utilizava dessa pedagogia para poder ensinar as pessoas a verdade da salvação. E as pessoas tinham facilidade, portanto, de memorizar os ensinamentos do Senhor. Até porque ele contava parábolas utilizando-se de coisas do cotidiano, da vida das pessoas. Por exemplo, utilizando aqui a realidade da agricultura, a realidade do plantio. Ele diz que o reino dos céus, o reino de Deus, é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai geminando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Jesus quer nos ensinar o quê? O reino de Deus tem uma força extraordinária. Nós somos convidados, como seus discípulos, nós somos convidados a espalhar essa semente do reino de Deus. A fazer com que essa semente seja espalhada no mundo em que vivemos. Através do nosso testemunho da fé, quando temos a oportunidade de ensinar as pessoas a respeito dos mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a solidariedade, a compaixão. E assim nós vamos espalhando esta semente. Agora, não está no nosso controle fazer com que essa semente cresça ou não. Ela tem a força de crescer. É um convite que Jesus nos faz a confiança, a esperança no poder do reino de Deus. Por isso que ele diz logo em seguida, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Às vezes na nossa vida acontecem tantos problemas. Nos relacionamentos familiares, nos deparamos com pessoas que ainda não se converteram a fé, e lamentamos, rezamos, lamentamos. Quantos anos, quantos anos de oração, de intercessão, e a pessoa parece que não muda em nada. Meus irmãos e irmãs, é preciso acreditar na semeadura. É preciso contribuir com a semeadura. É preciso rezar para que essa semeadura seja abundante. Ensinar as pessoas a palavra de Deus. Catequizar, espalhar a semente do reino de Deus, mas com a confiança de que essa semente espalhada há de produzir frutos. É essa a nossa confiança. É dessa forma que nós rezamos a oração Pai das Misericórdias, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a ser semeadores do reino de Deus. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorri os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco,